Realidade da vida com bagulho é doido Realidade da favela com bagulho é doido Mas nessa vida nunca vou se abalar No que pode acontecer, no que pode rolar A vida passa, não cai na alusão Quem vê sorriso, crime não é bombão Se falar mal é sinal que nós é bom Porque se nós não fosse nada, nego não falava não Pra tá na nova tem que tá ligado Pra não pisar em lugar errado Até então bagulho aqui tem divisão Nós daqui tudo vermelho e do outro lado os alemão Em vez de quando nós vai de rolê Até de moto, carro, bicho a pé E na boca da mana é tudo devagar Não precisa nós ter pressa que tudo... M-L-R-N com a visão Passa pro L seu motor então M-T-B-U-C inteligente Graças a Deus morador tá contente E na boca da mana é tudo devagar Não precisa nós ter pressa que tudo vai sempre andar Menor B-T-B-U-C inteligente Menor B-T-B-U-C inteligente Menor B-T-B-U-C inteligente Fica ligado num bagulitão E na virada sem querendo me gabar Vou chamar Hoje, hoje eu vou zoar Defendendo uma favela as crianças Tá de boa e papapá Se brotar você se complica Tu tá ligado, nós aqui é tudo Cris, traz o boldo e traz o lança Mas presta atenção Os ir longe das crianças E lá lá, iá lá, iá lá Tô tranquilão Com o tempo passa o bagulho tá gostosão E na vida que levou Vou te dizer O bagulho tá maneiro E se não fosse as crianças Eu não tava cantando não Lá lá, iá lá, iá lá Tô tranquilão E na vida que levou Vou te dizer O bagulho não é maneiro O sol tá logo Mas não sei De malote no bolso Lancei meu tar de novo Não tem porquê Pra só vir nos criticar Mas aqui é tudo mídia Pelo nossa família Mas o bagulho mudou Multiplicou Daqui pra frente O bagulho só andou E daqui meu irmão Mas tá tranquilão Mas tá tranquilão Cor de foxy Escutando o bagulho Tá gostosão Lá lá, iá lá, iá lá Tô tranquilão Cada vez que o tempo passa O bagulho tá E na vida que levou Vou te dizer Então mostra pose Papo de bandido Sabe como é Tudo rala normalmente No complexo da manhã Papo de fazer mente Isso é vacilação Nós aqui trabalha certo Cada um na condição Papo de bandido Geral tá comigo Lá no posto Na teixeira E também é pãozinho Qual é coisa de momento De onda E quem for criado rio, quero ver Vou te dizer, se vir aqui vai ver Várias mulheres lindas, faz o coração bater E vários mano, responsa, tudo planta sério De boné pra trás, bermuda e chinelo Ela em Copacabana, eu fico tranquilão É na praia, na calçada, o sol tá muito bom De frente pra lagoa, dá pra ver o Cristo Pode queimar o mano, o céu tá bonito A mulher anda passando pra lá e pra cá Eu tô de ocro escuro, pra elas eu vou olhar De onda vou passar Quem for criado rio, quero ver fechar Vou te dizer, é, fará mulheres lindas Eu falei num raidinho, que era o R&D O DJ me perguntou se era MC, R&D Bagulho tá tranquilo, tô caminhando Quem não é visto, não é lembrado com Deus Eu tô sempre andando Chá pra quente no funk, é ficar tranquilão Não é só comprar roupinha Mas o bagulho tá sério, vou te falar Se vacilar na parada o som não vai tocar O DJ já tá doido, o gordinho que falou Foi no baile, foi que foi Bagulho é muito sério, vou te falar Se tiver brigando pra ali, não vai ter Nunca, quer falar O bagulho é muito sério, minha segurança é Deus De carro lindo, eu vou passar Se o bagulho doido é certo Mano, mano, que fica tranquilão Nunca, quer falar Quando as coisas ficam sérias É mó tempo Avela Nova Holanda Complexo da Maré Em bom sucesso Rio de Janeiro Pra nós trabalhar a vó Tá ligado? Que rediscrimina, nós haverá erro Então nós fomos com recurso É recorrer a isso daí Pra botar de fundo, tá ligado? Pra nós sobreviver Sustentar nossa família Se eu não tiver aqui, tá ligado? Ninguém vai correr atrás, tá ligado? Então eu não vou ter um futuro Eu não vou ter nada Tô ligado que essa vida é sem futuro Por um lado, tá ligado? Mas pelo menos aqui Eu tô ganhando meu pau, mano Tô sendo mais bem tratado Porque tô no largado, tá ligado?